Música Eu tenho uma onça tremei na mata do Angolê Eu tenho uma onça tremei na mata do Angolê Eu tenho uma onça tremei na mata do Angolê Eu tenho uma onça tremei na mata do Angolê Eu valer missa do ar, que vai ser um pecado da onça Eu tenho medo Eu tenho medo